R$670,00 Ai meu Deus, agora é a parte mais delicada do vídeo Mano, eu acabei de comprar um fone de 1300 na bicicleta de 600 anos Ai meu Deus do céu E aí, eu sou o Biel e salve aí moleque Tá começando mais um vídeo E boa gente, no vídeo de hoje galera Hoje é um vídeo muito diferente que vocês estão acostumados aqui no canal Na verdade não é tão diferente porque eu sempre compro coisas E dessa vez eu vou comprar mais coisas Só que hoje eu não vou comprar coisas da minha escolha Hoje quem vai escolher o que eu vou comprar ou não Vai ser o site de vendas Mercado Livre Demorou? Um site de vendas que todo mundo conhece É um site em que você pode anunciar coisas usadas Ou então você pode comprar coisas novas Eu simplesmente vou comprar os 10 primeiros vídeos Que o Mercado Livre me sugerir Então o primeiro passo é...